Falaram pra mim, ah, porra, a Asi, dois filhos, 20 anos de idade, daqui a pouco vai ter o terceiro, porra, eu não posso saber quantos filhos eu quiser, tá ligado? E tipo assim, a galera fala uns bagulho tão idiota, que, mano, é desmotivador, sabe? Ah, mas você não tem que ligar pra isso, como é que você não liga? Você abre seu Instagram, você posta uma foto com a sua filha, os outros começam a falar um monte de merda, pá. Você abre seu Twitter, você posta um bom dia, começam a falar um monte de merda, é foda, mano. Assim, tem os prós e contras de ser uma figura pública, prós e contras pra caralho, assim, mas eu fiz o quê? Eu ignorei, mano, tá ligado? Eu conversei com meus amigos, meus amigos, porra, John, Chaka, Lucão, esses caras aí, sempre que estão comigo há uns 5, 6 anos já, tá ligado? Eles são os caras que falam pra mim, porra, Asi, isso tá acontecendo agora, vai passar e vai acontecer de novo. Sempre vai ter gente pra falar merda, é foda, tá ligado? E aí eu fui relevando assim, aí que eu fui aprendendo mesmo, falei, ah, já é, vai passar, vai passar, vai acontecer de novo, vou ficar chateada, mas eu vou evitar de ler. Já desativei minhas redes sociais várias vezes, várias vezes, tá ligado? Várias. Porque, mano, ser mulher nesse meio é bem bizarro, é o que você falou, um cara pode falar isso e uma mulher não pode. Por quê? Por que que o cara pode falar que ele roubou um banco, que ele tem um carro de 4 rodas que a porta levanta e o carro voa? Que ele trafica, que ele mata. Tá ligado? E não pode, sabe qual é? E às vezes ele nem faz tudo isso não, viado. Às vezes ele nem faz nada, às vezes, tá ligado? Mas eu acho que é muito, é assim, em relação a compor, tipo, tem muita gente que fala assim pra mim, ah, você fica falando de arma, fala que é bandidona, que não sei o que. Mano, eu realmente já me envolvi quando morei na rua, sabe qual é? Mas eu não preciso botar isso na minha letra. No Poeta no Topo eu falo, sem precisar falar da peça pra mostrar a vivência um pouco, tá ligado? Nunca precisei falar disso, nunca precisei me vangloriar com isso. Mas, não pode respeitar a minha história. Um playboy de condomínio não vai chegar pra mim e falar pra mim, ah, porra, tá pagando de bandida tu nem é pá. Realmente não sou, mas já fui. E tu? Tá jogando CS o dia inteiro. Tua mãe levando tua comida dentro do teu quarto. Mandando cê tomar banho, que você tá cinco dias cê tomar banho. Falando merda na internet, porra. Aí eu creio que também o Lancisco... Vai tomar banho, filha da puta.